Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo curto, eu quero falar apenas algumas pinceladas sobre o que você fazer se você ver que sangrou quando você defecou. Ou você observou sangue no vaso sanitário, ou você observou sangue nas fezes, ou você observou sangue no papel higiênico. Obviamente eu poderia ficar aqui dando uma aula de mais ou menos umas 4 a 5 horas só sobre o tema, mas eu quero dar umas rápidas pinceladas. Primeira dica, vá num coloproctologista mais próximo da sua cidade para poder examinar o seu intestino, o seu reto e o seu ânus. Primeira de todas as dicas, independente se o sangramento for volumoso, se não for volumoso, se for sangue claro ou se for sangue escuro. Essa é a dica primordial, ok? Porque um sangramento, ele pode ser tanto uma doença hemorroidária interna, uma fissura anal, uma papila anal, uma inflamação de uma cripta, que a gente chama de criptite, que dá na região do canal anal, como pode ser até um câncer de intestino, como pode ser um câncer de reto, como pode ser uma doença diverticular, um divertículo que está sangrando, como pode ser uma angiodisplasia, que é umas alterações vasculares, tipo umas varicoses que dá geralmente no lado direito do intestino, ok? Então você tem que procurar. Obviamente que se o sangue for um sangue vermelhinho vivo, em pequena quantidade, quando você defeca apenas no papel higiênico, ou às vezes algum sangramentozinho nas fezes, possivelmente isso indica que pode ser um sangramento do reto ou do canal anal, ou seja, da parte final do intestino. Diferente daquela pessoa que tem um sangramento preto, um sangramento escuro, e com sangramento geralmente vem com um cheiro muito forte. Nesses casos você tem que saber o que fazer, e numa emergência, num plantão, agora. Se você teve isso aqui hoje, vá agora numa emergência, porque isso aqui geralmente indica um sangramento do intestino, em grande quantidade. Pode ser tanto um sangramento do estômago, ou do duodeno, por exemplo, uma úlcera do estômago, uma úlcera do odenal que sangrou e rompeu, e sangrou pelo reto, pelo canal anal, pelo ânus, e se é um sangramento alto. Como pode ser um sangramento dos divertículos? Como pode ser um sangramento de uma anjodisplasia? Como pode ser um sangramento de um câncer do intestino? Sangramento preto, em grande quantidade, com cheiro forte, a gente chama de melena. Vai correndo para uma emergência. Ou se você teve um sangramento vermelho vivo, mas que seja em grande quantidade, vá também num plantão, ou numa emergência, para ter um atendimento inicial de um médico. Mesmo que não seja de um especialista, para depois de fazer um encaminhamento. Você só pode ter um pouquinho de cuidado, esperar talvez alguns dias, ou alguma semana, para ir num colopróptero, se for um sangramento vermelhinho vivo, em pequena quantidade, que de vez em quando sangra, de vez em quando não sangra, aí você pode aguardar alguns dias. Mas você também tem que ir num especialista para poder lhe examinar. Ok? Geralmente os sangramentos vermelhinhos vivos, na hora da própria consulta, numa anoscopia, num examezinho de toque, numa reto-sigmoidoscopia, que a gente faz no consultório, em dois, três minutos eu faço todos esses exames aí, eu já tiro a conclusão. Ok? Quando o sangue, ele tem uma cor mais escura, aí geralmente tem que fazer um exame mais completo, interno, chamado videocolonoscopia, para poder examinar da onde que veio o foco desse sangramento. Mas essa conclusão, quem vai tirar não é você, é o seu especialista, o seu coloproptologista. Quem é novo aqui, conosco, e não se inscreveu, se inscreva no canal. Clica aí em inscrever-se, é totalmente gratuito, não somos patrocinados por nada, não vendemos absolutamente nada. Se você puder dar o seu like, o seu ok, é importante aqui para o nosso canal. E nos ajude a compartilhar esse vídeo. Talvez tenha pessoas que têm um sangramento e não sabem o que fazer, ou estão querendo ficar em casa. E você pode salvar uma vida com esse seu compartilhamento. Ok? E até um próximo vídeo.